Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Cruz a pegada! Cruz a pegada! Cruz a pegada pra onde, gente? A mão esquerda do braço dele, esquerda! É o contrário, gente! Escorra bem o braço da cara dele, gente! Escorra a perna dele pra frente, vai ficar um joelho dele! Escorra a perna da velha dele, não! Vai amassando, hein, não! A porta pra trás, cara! A pegada, você tem que dominar o joelho, na parte, velho! Uma pegada, você tem que dominar o joelho pra poder acompanhar o gol dela! Vem pôs ao joelho! Vem pôs ao joelho! Vem pôs ao joelho! Vem pôs! Gente, gente, gente Eu acho, gente Não acho, gente Discuta, para a peixada É, discuta É que o dom Yahwen Discuta História que vai ficar empreendedo Coronavirus Discuta Discuta Não abre embora Não é na parede Não abre não gente Não abre agora Mais dois Mais dois É a vantagem 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 Fique É a vantagem Que encarajou Está cruzando! Está cruzando! Está cruzando! Agora vem o ato! Gente! Ae! 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 Deixa a mão pro Pão! Ae! Ae! Queca a bota! Queca a bota! Ae! 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 Queca a bota! P alimentar a casa, falta 4 aí então 4 minutos, chegue, volta 4 Joelho, joelho, joelho Aê, deixa a conta não Aê, aê 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 Vamos lá! . . . . Cuidado com a faca! Cuidado com a faca! Aperte a perna de na dança! Aperte a perna de na dança! Agora, agora, vai! Aperte a perna de na dança! O que é isso? 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 O que é isso?